Eu quero apresentar para vocês, neste vídeo, o canal do nosso irmão Marcelo Félix. Ele, que foi superintendente de circuito substituto, serviu como ancião, pioneiro especial, pioneiro regular, com alguns mais altos degraus da organização. Por que este homem saiu? Você terá a oportunidade de acompanhá-lo agora no canal do Marcelo Félix. Inscreva-se, curta e compartilhe. Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez estamos aqui trazendo para você o melhor da informação. Gente, quem não se lembra do Marcelo Félix? Está lá no índice TJ, a história dele. Ele que serviu como superintendente de circuito, teve uma experiência traumática ao perder a sua primeira esposa e também a sua mãe por conta dos ditames da Torre de Vigia. Bem, o Marcelo decide agora criar um canal. E eu quero convidar você, que já está inscrito aqui no nosso canal, a inscrever-se também no canal do Marcelo. Eu tenho certeza que ele tem muita coisa para nos ensinar. Bom, ele foi superintendente de circuito. Ele tem experiências muito interessantes a compartilhar com você. Tá ok? Então agora eu quero apresentar o canal para vocês e já pedi para você que você se inscreva. A descrição do canal dele estará no nosso vídeo. Basta você clicar, entrar no canal, inscrever-se e ativar o sininho. Tá bom? Vem comigo a partir de agora. Eu vou sumir um pouquinho para ficar mais fácil, para a gente poder dar a projeção para o Marcelo. Vamos juntos! Olá, tudo bem? É um prazer estar falando um pouquinho com você. Algumas pessoas já me conhecem. Meu nome é Marcelo Félix. Talvez já tenha visto a minha cara por aí, talvez na internet, algum canto aí. Bem, há tempos atrás, cerca de mais ou menos aí, quatro meses atrás, eu escrevi uma carta informando a minha dissociação da Sessão de Jeová. E é o seguinte, dentro em breve, meu objetivo é fazer vídeos uma vez por mês, talvez a cada quinze dias, explicando alguns detalhes a mais sobre a minha saída da Sessão de Jeová. Infelizmente, algumas pessoas têm falado mal de mim por aí, têm falado que eu cometi adulterio, têm falado que eu fiz outras coisas que, na verdade, não fiz. E eu tenho algo a dizer. Isso aí é tudo mentira. Estou me acusando de coisas que eu não fiz. E o objetivo desse vídeo, ou dos vídeos que eu farei mais à frente, é o seguinte, eu vou falar sobre alguns detalhes relacionados à minha saída, além daquilo que foi colocado na minha carta, que eu escrevi. Eu vou falar sobre alguns detalhes relacionados à Sessão de Jeová. O objetivo desses vídeos não é simplesmente falar da Sessão de Jeová, é falar de todas as seitas que mantêm um controle mental. Pois é, falando um pouquinho sobre a minha saída da Sessão de Jeová, o que na verdade me levou a sair de lá é o seguinte, eu descobri muitas coisas que a organização tem ensinado durante muito tempo, desde o surgimento da Torre de Vigia, que não está em harmonia com a Bíblia. Tempos atrás, pesquisando na internet, eu descobri que, muito tempo atrás, na década de 70, houve um membro do corpo governante, conhecido como Reimo de França ou Raimo de França, como alguns dizem, e ele ficou durante esse tempo no corpo governante e, por não concordar com a doutrina da organização, ele saiu. E, passado o tempo, ele escreveu dois livros, o livro Crise de Consciência e o livro Em Busca da Liberdade Cristã. E, através da leitura desses livros e também de pesquisas na internet e assim por diante, eu cheguei à conclusão que a Sessão de Jeová não estavam e não estão ensinando a verdade. Então, eu pretendo, dentro de breve, partilhar essas informações, algumas experiências pessoais que eu tive na organização, com aqueles que desejarem saber. Tá certo? Assim, eu peço por gentileza que você se inscreva no canal, ative o sininho e, quando for lançado um vídeo novo, aí você vai receber as notificações e terá a oportunidade aí de saber algumas coisas a mais sobre organização e também sobre alguns detalhes sobre a minha vida. Tá certo? Eu agradeço de coração a sua atenção e eu desejo tudo de bom para você e para a sua família. Então, nós temos o vídeo do nosso irmão Marcelo, conforme você pode acompanhar, nosso irmão Marcelo Félix, ele que agora vai trazer para a gente aí, pelo menos a cada 15 dias ou uma vez por mês, um vídeo diferente falando da organização. Eu tenho certeza que ele tem muito a dizer para a gente. Ele tem uma larga experiência no campo, eu tenho certeza que ele vai ajudar muito. Então, gente, se inscrevam no canal do Marcelo, eu tenho certeza que vai ser legal. O link do vídeo para que você possa se inscrever estará na descrição do nosso canal. Deus abençoe vocês, um grande abraço, fiquem na graça e na paz de Jesus.